Mais uma vez temos o prazer de reverenciar o nome, o nosso grande amigo e poeta Jorge Lima. Tá chegando então uma música que conta a história da nossa terra e da nossa região, São Miguel das Missões. Tá chegando então São Miguel, pátria de um povo! Há tantos anos que São Miguel se formou, um índio aqui gritou que esta terra tinha dono. O Luciano Iru ganhou todo, batismo de fogo e sangue, para arregar a semente da formação do Rio Grande.